Lucas, boa tarde para você. Eu queria, antes de falar desse último jogo em si, relembrar uma situação. Na primeira rodada, é um jogo contra o Santos. Teve o lance do gol do Santos, 70 sair jogando, o Juliano intercepta, cruzamento e sai o gol do Otero. Talvez uma outra situação, você poderia ter saído do time, ter feito uma troca, mas eu achei que foi muito simbólico no jogo seguinte, o Paulo Gomes te deu uma moral, te deu confiança e a abraçadeira de capitão. Como é que foi todo esse processo? Teve uma conversa com o Paulo e você agora está sentindo que tem essa confiança mesmo da comissão técnica para mostrar o futebol. O que fez o Botafogo ir atrás de você, pelo Ituano, por exemplo? Obrigado pela pergunta. Acho que é bom relembrar esses momentos difíceis também. Claro que para mim foi difícil. Eu sempre falo para todo e qualquer torcedor que quando acontece um erro, quando acontece uma perca, a gente sente mais do que qualquer um, porque nossa vida que é influenciada por isso diretamente, além do resultado da equipe. Aconteceu ali o erro, a gente não conseguiu recompor, e eles foram muito felizes, saiu o gol e foi o gol determinante para a vitória. Mas as outras coisas que você falou, como não só a moral que o Paulo deu para mim e também para a equipe, porque a gente fez tudo correto, ele mostrou no vídeo para a gente que a gente fez tudo correto para evitar o gol, que é o que a gente, as reações que a gente teve. Então, foi algo assim que foi inevitável, foi um gol, um golaço deles. E o pós-isso, no Paulista eu falo que a gente não tem tempo para, nem para comemorar muito, nem para lamentar muito, é um jogo atrás do outro, nossos mal tem tempo para treinar, para pensar. E sobre a braçadeira de capitão, era uma coisa que já era uma coisa determinada, antes mesmo de começar, eu fui agraciado pelos meus companheiros, eu vejo como já tinha um capitão designado pelo grupo, pelo grupo não, pelo time, que era o solto, e os outros dois capitões que foram escolhidos pelo grupo, que foi eu e o Leandro. Então, eu vejo uma grande responsabilidade nisso, porque foram meus companheiros que estão comigo no dia a dia, que vêem o meu trabalho, e que, por uma democracia, votaram para eu ser capitão da equipe. Então, é uma honra para mim ter essa liderança deles, e ter essa confiança deles também, que veio junto com a confiança do treinador. Lucas, são cinco jogos no Campeonato Paulista, o Botafogo é uma das melhores defesas, apenas dois gols sofridos, e em três jogos sem sofrer gols, e nos dois últimos jogos a defesa não foi vazada. O que significa isso para você, você que está jogando ali no sistema defensivo, e agora no último jogo teve a entrada do Ericsson também? Eu acho que, para mim, como base, para mim, todo time começa como uma boa defesa. Então, eu acho que é de grande valia de trabalho da equipe, de todo o trabalho que a comissão técnica faz para a gente, mostrando vídeo, correções, cobra bastante para a gente manter alinhado, perfilado o corpo. Então, eu acho que eu falo sempre no vestiário que a defesa começa no ataque, e o ataque começa na defesa. Então, é um grande trabalho do grupo. E com a certeza que eu tive esse dado ontem, através do Amarelin, ele passou para a gente, que nós somos a melhor defesa do Paulista, e se a gente levar isso durante um ano, com certeza vamos colher bons frutos, porque a gente sabe que todo time que se defende bem, no mínimo, sai com um ponto. Lucas, você que é reincidente da temporada passada, o que você acha que se deve ao sucesso desse início de temporada do Botafogo? Qual é a diferença de trabalho, além do time ser diferente de outros jogadores? O que você acha que explica esse início de temporada? Acho que é muito cedo, acho que a gente tem muita coisa para conquistar, para falar em sucesso. Acredito que, como ano passado, a gente começou muito bem também, então, traz uma perspectiva muito boa durante o ano, mas eu acho que mudou muita coisa. Vocês reparam, vocês estão aqui no dia a dia, eu acho que mudou muitos processos, e para a gente, para mim, pessoalmente, foi muitas mudanças positivas, em questão de detalhes também, em questão de como o Paulo vê o futebol, como ele trata o dia a dia do clube, os pormenores, horários de treino, que, para mim, fazem total diferença na questão da recuperação, na questão de ter um dia a dia legal, e eu acho que isso também vai somando, de tijolinho em tijolinho, a gente vai construindo grandes coisas. Lucas, no ano passado, nessa época do ano mesmo, a gente tinha aqui o Adilson Batista, que ele adotou uma estratégia, que o Paulo também está usando agora, que era de rodar um pouco o elenco, ele mudava muitas peças de um jogo para o outro e tal, e nesse último jogo, que chamou a atenção, foram sete mudanças em relação ao jogo anterior, duas forçadas, o Fábio suspenso e o Leandro machucado, e mais cinco que foram preservados e foram para o banco de reservas. Para vocês que estão jogando, essa situação de poupar, de preservar, vocês encaram com naturalidade, vocês sentem ali um pouco de entrosamento, gostaria de ter uma sequência maior com o time que a gente considera hoje o titular, talvez. Como é que vocês encaram essa história de revezar para evitar um risco de lesão? Olha, se você perguntar para qualquer jogador, ele nunca vai querer sair do time, ele nunca vai querer sofrer o rodízio, mas a gente sabe que o Paulistão é um campeonato muito corrido, que tem jogo a cada dois jogos, a cada 48 horas tem dois jogos, então eu creio que é humanamente impossível jogar todos os jogos do Paulistão, eu espero conseguir, eu espero conseguir jogar todos os jogos, mas até a gente brincou no último jogo com a chuva aqui, que quem está acostumado a jogar o Paulistão, graças a Deus eu estou indo para o meu quinto, quarto, quinto, sabe que no mínimo vai jogar três, quatro em campo pesado, então é um desgaste maior, e também a gente sabe que o futebol hoje em dia é muito corrido, o espaço diminui, é mais difícil jogar futebol hoje em dia por causa disso, porque é mais nivelado, é mais corrido, todo mundo aí tem uma taxa de correr no mínimo oito, nove quilômetros por jogo, então a gente tem um departamento de fisiologia aqui que faz tudo, que mede e tal, e às vezes o professor opta por esse rodízio porque sabe que um ou outro jogador tem um risco de lesão maior, e aí é melhor preservado, que eu não sou médico, nem sou o que eu para falar, mas do que perder o jogador por uma lesão grau 2, como aconteceu comigo ano passado, no final do Paulistão e praticamente perdi três meses da temporada, então é uma coisa assim que tem que ser a ser pensada. Apesar desse rodízio, você e o Bernardo vêm jogando juntos desde o início da competição, vocês vêm sendo mantidos ali no time titular, e como que é jogar do lado do Bernardo novamente, vocês que jogaram juntos em Tuano, inclusive na entrevista coletiva, na apresentação dele, ele citou o seu nome, conhecia você aqui no Botafogo, e se você também vem acompanhando a classificação do Grupo D, essas equipes bem pareadas, aí com São Paulo, Novo Horizontino, São Bernardo e Botafogo. É, mais uma vez a gente brincou, quando caiu o sorteio, a gente já sabia que estava no Grupo da Morte, pelos times que estavam, times que vêm performando bem no Paulistão, então a gente sabia que vai ser um grupo que, a gente até lamento não ter ganhado em Itu, porque a gente sabe que é um grupo que vai ter uma pontuação alta para classificar, então a gente sempre está acompanhando, ontem mesmo a gente já estava assistindo o jogo da Ponte São Bernardo logo após o nosso, porque a gente sabe que vai ser acirrado ali para a classificação. E na questão do Bernardo, é um grande parceiro, um grande amigo que eu fiz em Itu, eu falei para ele que eu pude retribuir o que ele fez comigo em Itu, quando eu cheguei lá, ele me acolheu, me dava carona, me levava para cima e para baixo e aqui eu pude fazer o mesmo com ele. A gente gosta de jogar junto, desde lá, quando eu cheguei lá, logo a gente começou a jogar junto e aqui também não está sendo diferente, eu espero que a gente possa dar bons frutos, como lá a gente foi campeão junto duas vezes, fomos campeão da Série C, campeão do Campeonato do Interior e quase subiu, acho que a gente pode tirar esse quase aqui e conseguir subir esse ano e concluir essa parceria com o Sucesso e continuar muitos anos aí. Lucas, tem alguma palavra que o Paulo Gomes fale muito no vestiário, alguma frase que ele sempre repita, enfim, que só você sabe? Acho que só a gente sabe não, que eles vazaram para vocês aí, mas é faca nos dentes, é um lema que ele sempre fala, na verdade são dois, para entrar no jogo é faca nos dentes e o nosso lema que é Onde Vão Vão Todos, é um lema não só na questão anímica, mas na questão de grupo também, de organização de time, é um lema que a gente espera levar durante toda a temporada e bate um pouco nisso, na questão de números também, tanto como para atacar e como para defender, é o time todo que leva os méritos. Obrigado. Obrigado.